Por que eu fiz essa apresentação e quero mostrar para vocês esse tipo de relação entre aleitamento, desmame, impacto, desenvolvimento neurológico da criança, afeto, carinho, atenção, apego? Porque eu queria mostrar para vocês o que significa, do ponto de vista da pediatria e da policultura, amamentar. Amamentar significa entrosamento físico e psíquico. Antigamente a gente falava muito no físico, no biológico, na anti-alergia e tal. O apego, que é a situação, o desenvolvimento de uma relação família-criança, mãe-criança, vínculo ao contrário, que é aquilo que a criança devolve para a mãe e para as pessoas que curam. Isso significa amamentar a sobrevivência dos bebês afetivamente e, evidentemente, uma proteção imunológica, sem dúvida nenhuma. A interação mãe-filho, que é fundamental na amamentação e nessa questão do impacto social, depende do bebê e depende da mãe. Do bebê, a questão de, rapidamente, aquela história do olho no olho, precocemente, um dos primeiros sinais de uma criança sadia, cerebralmente, ela conseguir olhar nos olhos da mãe e a mãe nos olhos dela, sabemos da importância do diagnóstico precoce do autismo, etc. O choro, que é a comunicação fundamental do bebê no início da vida e que, antigamente, algumas pessoas diziam, não, deixa ele chorar para ele aprender, não atende, senão ele vai ficar birrento, hoje a gente fala exatamente o contrário, não, ele quer atenção, quer carinho, quer peito, quer presença, autodemanda. Isso é mediado na mãe e na criança, pela ocitocina e pela prolactina, né? Ocitocina que é fundamental no desenvolvimento infantil, que é produzido pela mãe para jogar esse leite para fora, mas é importantíssima a prolactina na produção do leite, é aí todos os outros sinais, né? E a mãe, que desenvolve o contrário, ela tem também olho no olho, né? Toda criança, a mãe pega e olha no olhinho dela, isso é importantíssimo, né? A voz aguda da mãe tem a ver com tudo isso, significa entrosamento, e aí a gente tem toda a vantagem imunológica, o linfócito, o macrófago, que eu não vou entrar muito nessa parte hoje, que é muito conhecida e a gente debate bastante. Uma coisa importantíssima nesse apego e nesse afeto e nesse carinho trocado é o desenvolvimento da flora bacteriana do bebê através do leite humano, através do parto natural, através da descida da criança pelo canal de parto, e a gente vai falar um pouquinho disso depois. E a existência do afeto, do apego e do vínculo do bebê e da mãe, das duas coisas, né? O apego da mãe para a criança e o vínculo do bebê para a mãe, depende do acariciar, do beijar, do aconchegar, do ninar, né? É interessantíssimo que em todas as culturas, as mais primitivas, o ninar, o cantar, o brincar com a criança é uma coisa presente sempre, que tem a ver com o desenvolvimento cerebral da criança, por causa daqueles vídeos que eu mostrei para vocês, e daquele necessidade de estimular os neurônios adequados, né? A voz da mãe, a audição do bebê, a visão com o olho no olho, o abraçar e a questão de sorrir e olhar nos olhos. Isso é típico, vocês podem observar, qualquer bebê com qualquer mãe, que isso é fundamental. Quando é que a mãe sente apego e amor pelo bebê e como é que ela consegue, então, não terceirizar e seguir amamentando e progredir e não jogar o bebê na mão de outras pessoas ou precocemente mandar para uma creche, onde ele é desmarmado e acontece toda a situação? Os trabalhos mostram, esse é um trabalho do Dias Rego, que está no livro dele, o Tratado de Pediatria, que é muito interessante. Trabalhos de pesquisa com mães, quando é que ela realmente amou o seu filho, quando é que ela descobriu que estava grávida, então, 40% das mulheres desse grupo começavam a sentir a gravidez e a amar já o bebê nessa idade. Quando ela faz aquela, agora, modernamente, quando ela faz a primeira exame morfológico e sabe que é um menino ou uma menina, ela começa a chamar pelo nome e tal. E, no momento do nascimento, 24% se apaixonam, outros na primeira semana após o parto, quando ela vê o bebê, e é interessante que, na primeira semana de vida do bebê, algumas mulheres que não tiveram uma gravidez adequada, que não queriam o bebê, que acaba sendo de fortalecimento. Isso tem muito a ver com a amamentação, com o desmame e com a continuidade de entender esse projeto que existe entre a mãe e a criança. Eu falo muito de mãe e criança, algumas pessoas me condenam, não, vou ir ao pai, cadê o pai? É importante, é fundamental, mas o biológico aí tem uma ação fundamental na esfera psíquica, né? O período sensível para sentir esse amor pelo filho, então, nesse trabalho, ele cita que é as últimas horas do pré-parto, o parto e as primeiras horas, na primeira semana e depois a coisa vai para a frente. Esse trabalho aqui, da Rita Trevisan, comprova aquilo que eu mostrei para vocês nos três vídeos, né? Que a construção de um vínculo afetivo forte com a mãe contribui para ajudar a criança e desenvolver habilidades para lidar com as pressões da vida adulta. Um bebê que conta com uma mãe disponível, pronta para atender as suas necessidades, desenvolve uma relação de confiança com o mundo. Tem um trabalho interessantíssimo aqui, que eu gosto muito de ler a acta pediátrica, tem trabalhos lá muito de puricultura, né? Menos das nossas revistas aqui e as americanas, é quase patologia infantil pura, né? Dificilmente eles falam um pouco dessa parte psicoemocional, desenvolvimento das relações afetivas e da puricultura. A acta pediatra escandinávia, que se lê pouco aqui, fala muito disso. Uma pesquisa avaliou 482 moradores nos Estados Unidos, em Rhode Island, e depois seguiu essas crianças até os 38 anos de idade. Esse estudo publicado em 2010 pela Duke University concluiu que a construção de um vínculo afetivo forte com a mãe contribuiu não só para diminuir o estresse da criança, como para ajudá-la a desenvolver habilidades para lidar com as pressões da vida adulta. Os pesquisadores verificaram que as crianças cujas mães se mostraram mais afetuosas eram aquelas que apresentavam os menores índices de ansiedade, hostilidade e perturbação geral. Os resultados batem com os de pesquisas anteriores que apontam a boa relação com a mãe como essencial equilíbrio emocional. É assustador, para mim, como pediatra e puricultor, e para vocês, ver crianças com dois meses numa creche, com três meses numa creche por necessidade da mãe, por problemas afetivos, por trabalho, etc. Gente que propõe creches em tempo integral. Há pouco tempo, um cara me mandou uma carta dizendo que a creche dele agora estava moderna, porque os bebês podiam dormir na creche se a mãe precisasse. Filho do mundo, né? Quer dizer, as pessoas não entendem esse papel fundamental da amamentação, esse papel fundamental desse impacto no meio ambiente, na família e na mãe, no resultado dela, que não sai desculpada, e na amamentação. E como é que isso funciona? Essa Ana Mercksel, ela fala do bebê que conta com uma mãe disponível, pronta para atender as suas necessidades, desenvolve uma relação de confiança com o mundo. Ele enfrenta situações de desconforto, mas percebe que a mãe como um contraponto, alguém que lhe traz alívio e segurança. Essa relação é impressionante. Quando comecei a trabalhar com aleitamento materno, ficava muito preocupado, porque ficávamos muito de olho na questão física do bebê. Eu trabalhei, os primeiros trabalhos feitos com relactação e lactação artificial, com aquela coisinha que a gente pendurava no pescoço da mãe, botava uma seringuinha, uma sondazinha na boca do bebê, que hoje a gente faz a translactação. E a gente fez lá no berçário da Santa Casa, essas relactações, as primeiras que nós fizemos, junto com a Lígia, junto com a Cida Mesa Capa, junto com o pessoal da neonatologia, que a gente, na Santa Casa, desenvolveu o alojamento conjunto, porque a gente percebia que tinha alguma coisa que faltava. As crianças saíam direto do parto para o quarto, junto com a mãe, para dar uma olhadinha e voltava para o berçário. Às vezes, levava um dia, às vezes, dois dias para chegar no peito da mãe, e a gente dando água com açúcar lá no berçário. Um absurdo. Eu fiz isso muitos anos da minha vida, enquanto a gente lutava pelo aleitamento materno, começamos a montar os alojamentos para tentar entender o que estava acontecendo com isso. Claro que existe uma resiliência, uma resistência, e os trabalhos mostram que não dá para dizer que todo mundo que passa por uma situação dessa, de não amamentação e tal, que necessariamente vai apresentar os problemas que eu vou apresentar para vocês. Um pediatra que eu respeito muito, que acabou de falecer, o Antônio Márcio Lisboa, professor de pediatria lá em Brasília, e que teve um tempo aqui para vir para a Unicamp, vocês não lembram disso, mas foi quando eu voltei lá da Europa e estava aquela dúvida de quem seria o chefe do departamento, o Carneiro Leão tinha vindo e tinha ido embora, o Sebastião estava assumindo, aí eu acabei assumindo, e a gente começou a perceber que a gente precisava trabalhar um pouco, com muito respeito, sem querer induzir uma visão ou machista, ou não feminista, ou feminista demais na relação mãe-filho, família-filho, e a resiliência jogava um papel importante. A pediatra Ana Maria Escobar, que eu acabei de conversar com ela lá na USP, ela tem essa citação aqui, no nascimento o sistema nervoso ainda não completou sua formação, e o carinho que o bebê recebe influencia de maneira direta o processo de conexão entre os neurônios. É aqueles vídeos que eu mostrei para vocês. Quanto mais contato ele tiver com a mãe, quanto mais estímulo receber, mais a conexão fará. Consequentemente, mais eficaz será a transmissão de dados entre um neurônio e outro, ou seja, as sinapses, os milhões. Todo mundo sabe disso, mas é preciso repetir. Um bebê nasce com 100 bilhões de neurônios ali no cérebro, mas ele vai, ao medida que ele vai crescendo, ele vai perdendo neurônio pela poda neural, que vocês viram no vídeo. Sobra só 20% dos 100 bilhões. Ele perde 80%. E quais os neurônios que ficam? Os que são estimulados. Os que a mãe fica, o que o pai fica, como a sociedade brinca com a criança, a amamentação. Aqueles vídeos de Harvard que eu mostrei para vocês, eles não falam muito de aleitamento. Mas, nos Estados Unidos, é difícil falar de aleitamento materno, é uma resistência muito grande. Quando eu estive no Senado Federal, fazendo uma conferência sobre a importância da licença maternidade, tinha lá um grupo francês, que eu conheci quando trabalhei lá na França, e as mulheres realmente não gostavam de eu falar que tinha que amamentar, que tinha que ficar junto do bebê, que era importante ficar perto, como se eu estivesse dando uma novidade, quando todo mundo sabe que isso é fundamental. E que o mundo moderno tem que entender que ter filho significa participar, ficar com ele. Eu estive em Portugal o ano passado e fiquei muito impressionado com o que ouvi de algumas pessoas que assistiam minhas aulas, dizendo que filho é um fardo que tem que ser carregado. E um trabalho recente que foi publicado mostrou que em 27 países em que se perguntava para as mulheres jovens e para as mães jovens, recém-casadas, qual é a época melhor de felicidade, se era com os filhos ou sem filhos, a maioria, quase 80%, dizia que era muito melhor viver sem filho porque filho dá trabalho. Só 20% ou 22% de alguns países, inclusive o Brasil era um deles, dizia que sim, ter filho trazia felicidade e amamentar uma sensação agradável. Portugal, por exemplo, está fazendo um problema, diminuiu tanto a natalidade que está morrendo mais gente que nascendo. Houve um momento que tem, é claro que tem uma imigração forte, principalmente brasileiro, mas é inacreditável, um país que a taxa de natalidade começa a diminuir e a taxa de mortalidade aumentar, porque tem muita gente mais idosa e começa a morrer, e essas crianças, que nem sempre são aumentadas como deviam, e a taxa de aleitamento materno caindo nos primeiros seis meses. Essa psicanalista, Magali, eu falo muito de psicanálise, muito de psicoterapia, de influência da psicologia no desenvolvimento infantil. Primeiro, sou casado com uma psicóloga, e segundo, porque durante algum tempo me submeti à minha terapia e sei da importância disso, e falo muito disso em puricultura. Acho que a gente faz pediatria profundamente voltada para a patologia infantil. A puricultura existe, graças a Deus, na Unicamp, acho que a gente fez um estímulo para que isso acontecesse, mas nem sempre a gente fala tanto dessa visão psicosocial da necessidade dos primeiros momentos de vida, independente das doenças patológicas, das febres, das diarreias, das asmas, das bronquites, das tracheobronquites, que existe e a gente precisa tratar, mas a gente não tem. Vou falar da cultura do ponto de socorro mais para frente, a gente não tem tempo de falar amamenta, mãe, como é que você amamenta, o que está acontecendo, por que você não conseguiu amamentar, o que aconteceu, o que eu posso te ajudar, por que esse bebê de três meses está assim, por que está assim, como é que está a tua vida, o que a gente pode fazer para você ter tempo para ficar um pouco com o teu filho. Eu preciso trabalhar, eu sei que você precisa trabalhar, mas, além disso, além de trabalhar, você precisa ter um tempo com o teu filho, o teu marido também, o teu pai também, como é que ele atua nisso, como é que funciona. O trabalho que a gente viu dos ingleses, eu vou falar mais para frente, inacreditável, pegando quanto tempo algumas famílias na Inglaterra ficam efetivamente com seus bebês e com seus filhos maiores. O trabalho inglês mostra que, efetivamente, cuidando do bebê, dando comida, alimentando, abraçando, gostando dele, seis minutos é efetivo, realmente, o resto é dormindo, deitado, dando banho, mas não fazendo uma relação social. Claro que as mães atuais têm múltiplas funções, mas o dia precisa ser planejado, de modo a sobrar tempo para o cuidado com a criança e o pai também. Só a convivência permite conhecer e responder rapidamente para os seus anseios. E aí, essa psicanalista, a Rita, fala outra coisa, que o segredo é sair do piloto automático, falar com a criança, cantar para ela, acariciá-la. Mesmo que haja pouco tempo, a qualidade é fundamental. Se a mulher não é naturalmente carinhosa, ou se está passando por problemas, ou tem problemas de depressão pós-parto, ou se está emocionalmente doente e que a gente tem que respeitar e ajudá-la, tentar ajudá-la a pensar uma maneira de expressar o afeto para o bebê nessa hora e não desmamar. Não basta trocar a fralda, é preciso estar com o pensamento voltado para a atividade e não para a próxima tarefa do dia. A dedicação permite observar o bebê e aproveitar as oportunidades de interação. Eu falo essas frases aí dessa psicanalista porque é uma coisa interessantíssima. As pessoas realmente, às vezes, estão tão cansadas, estão com tantos problemas, com tanta pressão, que cuidam das crianças no piloto automático. Troca a fralda, joga a fralda lá, vira a criança de barriga, levanta a perninha, limpa o bumbum, tira, põe lá na cesta, põe lá no bebê conforto e vai fazer outra coisa. Então, quase que não tem tempo de, entre aspas, usar essa expressão que é muito comum e muito usada e que a gente, eu repito aqui, de curtir nessa relação com a criança, nesse momento, principalmente nesses primeiros dois anos de vida. claro que a discussão da licença maternidade é fundamental. Eu tentei muito e tenho até hoje, tentar ampliar ainda um pouco mais a licença maternidade, mostrando que é mais barato, que as crianças ficam menos doenças e gastam menos dinheiro no SUS, etc. Fui lá no Senado falar com os senadores. Falei, falei durante duas horas no Senado. Saí de lá meio frustrado, porque realmente não consegui motivar as pessoas para pensar que há importância de dar para a mãe, para o pai, para a criança a chance de ficar perto do seu filho. Outra coisa em que eu falo muito, acho que o Sérgio sabe disso e os neonatologistas também, a gente luta tanto com isso e não consegue mudar. É a relação do desmame, a relação da afetividade e as partas operatórias. temos um país que tem a maior estáxa de cesáreas do mundo. Claro que a cesárea tem indicação médica quando necessária. Agora, quais são os efeitos que a gente vê no recém-nascido a curto prazo? A alteração da microflora, principalmente, a microflora de bebês operados dos bebês é a do centro cirúrgico. Os bebês que nascem em parto normal numa sala de parto bem protegida e sem grande quantidade cirúrgica é uma microflora do traço vaginal da mãe. Aumento de risco na infância. Eu falo que alergias respiratórias têm associado não só com aleitamento materno que não existiu, mas também ao operatório e é verdade. Desenvolvimento do desenvolvimento do diabetes tipo 1 na infância, essas duas coisas nos primeiros momentos de vida, aquela história de no primeiro dia de vida chegar e falar assim nossa, mas o teu leite não desceu ainda ele vai fazer hipoglicemia, faz uma glicemia dele, dá uma madeira para ele. A quantidade de fórmula que a gente dá mesmo que pequena nesses primeiros dois dias de maternidade, se a mãe não consegue pôr os 5, 6 ml que ela tem para dar, porque o volume gástrico de um bebê de baixo peso e prematuro é 5, 6 ml e a mãe pensa que tem que dar uma madeira cheia, né? E às vezes a gente fica dando leite artificial e fórmula precocemente. Isso tem a ver com alergia à proteína de vaca, aumento das alergias, aumento de risco de problemas respiratórios e desenvolvimento de diabetes tipo 1, precocemente essas maneiras. E é uma relação entre a época da cesárea e a morbidade respiratória, dose independente para cada semana de antecipação. Isso foi publicado, aqui não está vendo embaixo, pela Acta Pediátrica Escandinávia, que trabalha muito com isso, mostrando que, isso a gente vê, né? Eu trabalhei muito tempo na maternidade de Campinas e na Santa Casa, me lembro, a gente vê bebês prematuros cesariados, às vezes, é mais raro agora, porque a gente está muito atento para isso, mais baixo peso, crianças pequenas, às vezes, uma semana de antecipação da data provável de parte do índice de vocadietro tem um efeito dose independente na semana de antecipação. E a necessidade de educação especial para esses bebês de perceber o que está acontecendo para eles amamentarem bem e não deixarem de serem amamentados. O efeito da cesariana é a maturação cerebral. Aquela mania que acontecia hoje, graças a Deus, não é tanto assim, mas eu ouvi muito isso, de fazer o corticosteral de na mãe precocemente no final da gravidez e para tentar fazer a maturidade pulmonar para tentar diminuir a incidência de membrana e alina, etc. Só que ninguém pensa como é que a gente vai fazer alguma coisa para deixar amadurecer o cérebro, né? Isso porque a importância do desenvolvimento intrauterino do cérebro no final da gestação chama a atenção para ainda não explorar os possíveis efeitos do desenvolvimento cerebral se o curso normal de gestação interrompe. Eu, se tivesse condições, eu queria seguir grupos de crianças cesariadas que nasceram de baixo peso às vezes ou antecipadas, a gente sabe que são partos às vezes antecipados e cesariados, e seu desenvolvimento imunológico e psicológico com e sem as amamentações, né? E essa época é importante, porque antes das 39 semanas pode aumentar a morbidade respiratória, porque isso pode interferir na maturação cerebral e pode ser significativo para o futuro neurodesenvolvimento. Outro trabalho da acta pediátrica. O que a gente tem visto atualmente também é a evolução desse conceito, né? Eu vi uma coisa que me assustou muito quando eu ainda trabalhava no hospital e agora, de vez em quando, eu ouço falar, que é o chamado parto anônimo, né? Pessoas que entram na maternidade, não querem ver o bebê, pedem para não dar nome, não falar, saem sem ver o bebê, porque ver o bebê, como eu vou mostrar para vocês e vir lá na frente, significa dificuldade para abandoná-lo, né? Isso tem a ver com aquilo que a gente sabia da roda dos expostos antigamente, que se fazia muito, né? A cultura espartana, em que os bebês eram colocados em rodas de madeira na porta das maternidades ou nas igrejas, para quem não queria o filho e deixava lá, e depois alguém ia lá para ver na roda, escolher algum bebê e levar para si. E aí essas crianças tinham lá, às vezes, um bilhetinho dizendo a data que nasceram e o nome que queriam dar para ela e essas crianças eram adotadas, geralmente, sem a mãe natural ter visto. Essa aqui era a chamada das rodas dos expostos, não sei se vocês chegaram a ver alguma. Essa daqui ainda existia até 1939 na Santa Casa de São Paulo. Essa aqui era do Rio de Janeiro e essa daqui que são aquelas que tinham no início, eram construções que você podia ter o bebê por lá, deixar e ir embora e alguém, ou um padre, ou uma freira, ou uma enfermeira pegava, cuidava do bebê até que alguém escolhesse o bebê e levasse. Hoje em dia, às vezes, tem alguns lugares que se bota uma incubadora perto da saída para algumas mães que saem, não querem o bebê, abandonam o bebê lá e deixam lá e depois a gente chama o pessoal para cuidar e ver o que se faz com o bebê. Mas é um tipo de roda de exposto moderno. Eu não sei se eu vou ter tempo para falar um pouco disso, vocês vão me dizendo o tempo, quanto falta, como é que eu estou, quantos minutos eu tenho para não passar da hora. Mas a criança na história, quem gosta de história, eu gosto, a gente estuda como é que os nossos recém-nascidos eram tratados na Idade Média e aqui na Grécia e na civilização espartana, eles faziam um teste com o recém-nascido, com o bebê masculino, ele jogava no chão para ver se ele resistiria, choraria ou ficaria largado, isso diria se ele seria um bom guerreiro ou não. E, precocemente, na Grécia, tinha um ritual chamado agogê, ou agogê, que era treinamento para as crianças irem servir o exército a partir dos oito anos de idade. A mortalidade era muito alta, nessas idades, a mortalidade infantil era excessivamente alta, aí 40% ou 50%, porque as crianças não tinham muito valor. E o chiamatigós era a flagelação pública, batendo as crianças em público para ver se ela resistiu e não chorava. Quais são os riscos para terceirizar uma criança e o que tem isso a ver com a amamentação? E o que tem isso a ver com o impacto do aleitamento? Os trabalhos mostram, e eu estudei um pouco isso, que as crianças que são precocemente abandonadas, colocadas em creches e abandonadas, ou que dão para outras pessoas serem cuidadas, ou não foram amamentadas, ou o desmame aconteceu antes de dois, três meses de vida, que é uma fase fundamental do apego, em que a criança vai tendo apego, e é por isso que a gente luta tanto pelos seis meses. Não é só por causa do desenvolvimento da imunidade, porque tudo nessa fase vai ser acabado. Quer dizer, na verdade, hoje a gente fala, todos vocês conhecem essa expressão, da esterogestação, ou da gestação fora do útero. O bebê nasce, ele não está imunologicamente bem desenvolvido, ele não fala, não anda, diferente de outros mamíferos. Os mamíferos humanos, eles nascem precocemente. Há quem diga que talvez essa gestação devia durar mais tempo. Então, ela dura mais tempo como? Ficando no afago, no cuidado da mãe, no peito da mãe, no aleitamento, para conseguir realmente defender a imunidade à medida que ele está crescendo e vai melhorando a imunidade e receber tudo da mãe, para afetivamente ele ficar satisfeito e se sentir seguro e não ser degustiado, para não ter estresse tóxico, que às vezes entra útero quando a mãe tem uma agredida difícil, libera cortisol lá dentro, adrenalina dentro do útero e pode trazer lesões cerebrais, ou estresse tóxico que nós vimos aí que pode acontecer depois que ele nasceu, quando não é amamentado, quando é abandonado, quando chora, não é cuidado. Não é só onde ele apanha, não é só quando bate, não é só quando judia fisicamente, é quando não cuida. Outro sinal interessante de terceirização precoce são os partos operatórios, as cesárias eletivas, com datas marcadas, vai nascer no dia tal, porque o vovô faz aniversário, e os que vão precocemente para a creche, bebês que são precisos para a creche, e claro que entregues desde o nascimento a outras pessoas para cuidar, seja um babá, seja uma pessoa já falada. Quando é uma avó, que aliás é outra coisa que eu defendo as avós, escreveu um artigo agora, chamado Avós e Seu Papel, mudou o papel da avó. Hoje, dificilmente você deixa de ver uma família com uma mãe que precisa trabalhar que não usa a mãe dela, a avó, como mãe substituta. Então, levanta de manhã, leva para a casa da avó, aí trabalha o dia inteiro, vai lá buscar à noite e leva para a casa dela. Às vezes, dorme na casa da mãe, porque a mãe da avó, porque a mãe está muito cansada. Isso leva a desmano, isso leva realmente a problemas sérios. E, inclusive, agora, quando a avó é afetiva, carinhosa, atenção, cuida, abraça, beija, a lesão afetiva é muito menor, mas nem sempre isso acontece. Essa frase é uma frase que eu gosto de citar, eu pus como autor desconhecido, porque eu não tenho certeza, quando eu ouvi essa frase, se é da pessoa que eu lembro, mas eu acho que é do professor Ozanar, que era um velhinho professor titular de pediatria da Universidade Federal de Salvador, na Bahia. Eu conheci ele pessoalmente quando andava pelo Brasil falando de aleitamento materno. Ele deve ter sido, se foi ele, o professor da atual presidente da Universidade Federal de Pediatria, a doutora Luciana, que estudou lá em Salvador. Eu até estou para perguntar para ela se ela lembra dessa frase que o Ozanar falava, que eu acho muito interessante, que mostra uma coisa da vida. Por que eu descrevo falando sobre isso? Que proposta que eu tenho? O que eu ando falando aí? O que eu quero convencer as pessoas? Eu quero refletir sobre a problemática atual do desaparecimento de conceitos e valores do mundo atual. Isso tem a ver com a questão do cuidado, afeto e limites. Eu tenho um livro sobre isso, chama-se Cuidado, Afeto e Limites, Uma Combinação Possível. Esse livro, inclusive, cita muitos trabalhos nacionais e internacionais, mas um deles que eu faço referência sempre é um livro do professor Antônio Márcio Lisboa, de Brasília, que chama-se... Ele fala sobre a gênese da violência na infância, em que ele tem a mesma ideia que eu tento colocar. Bebês desmamados, precocemente abandonados, terceirizados, sem cuidado, sem afeto, eles constituem a grande maioria das necessidades não preenchidas na idade adulta e na adolescência, com violência. Uma vez eu fiz umas entrevistas, eu visitei algumas pessoas numa prisão e tal, e fazendo um questionário que eu tinha dado. E era um trabalho que eu queria fazer, mas eu acabei fazendo pessoalmente. E me impressionava muito, quando você tentava saber como era a vida de algumas pessoas condenadas, prisioneiros de 20, 30 anos de cadeia por crimes odiondos, etc. E eu perguntava, como é que foi sua infância? O que aconteceu? Muita gente me respondeu o seguinte, ah, eu nunca chamei ninguém de mãe. É um negócio impressionante. A presença da falta de afeto, carinho, atenção, de amamentação, de cuidados precocemente nessa população é enorme. Ou seja, realmente a gente estava bobeando na vida. E eu acho, eu não quero falar da morte da puricultura, mas eu acho que fala-se pouco de puricultura nas faculdades de medicina com os residentes. Fala-se pouco de puricultura no ensino médio. Às vezes o Teixeiro me convida para ir dar aula nos grupos de pediatria, na pediatria dos nossos alunos, e eu vou lá falar disso, porque eu acho que a gente fala de diarreia, de hidratação, fala de pneumonia, fala de antibiótico, fala de terapia, fala de tudo, mas nem sempre a gente dá a carga necessária, do tempo necessário para o pediatra mostrar que a vida dessas crianças e a necessidade de conhecer bem imunologia, psicoafetividade dos bebês, alimentação, nutrição, alinhamento materno, são fundamentais para o pediatra. E quando você vai cair na vida de pediatra e fora, você sabe que o conhecimento da puricultura é muito utilizado. Claro que você tem que saber patologia infantil, claro que você tem que saber tratar das crianças, claro que você tem as especialidades fundamentais da pediatria que são enormes, maravilhosas e eu respeito muito, mas precisa um pouco da clínica geral da pediatria, clínico geral de crianças, clínica geral das crianças que inclui a puricultura de uma maneira muito intensa que começa na neonatologia e depois continua você continuando cuidando desses bebês nos postos de saúde, nos SUS, nos consultórios, nos ambulatórios, junto com a enfermagem, junto com as pessoas da área de saúde que trabalham com isso, mas o pediatra tem que ser, ele é a primeira pessoa que recebe as dicas de que alguma coisa não vai bem naquele relacionamento da família com aquela criança e aí ele pode encaminhar, não só, quando há uma patologia para o especialista, né, mandar para néfro, para reumato, para gastro, para apneumo, se ele quiser, mas ele é o clínico geral de criança, ele tem que lembrar da parte afetiva, psicológica e da amamentação. E aí vem uma coisa que eu andei estudando e até publiquei uma coisa junto com o Jair Muraóvis, fiz uns vídeos com ele, sobre a pediatria do pronto-socorro. Quem quer perder tempo? A pediatria do pronto-socorro é assustadora, né, porque o colega que está lá no plantão, ele não conhece bem a criança, não conhece bem a família, está lá lotado lá fora, ele precisa atender as emergências, tem coisas graves que ele precisa resolver, ele não tem tempo de fazer pediatria, fazer puricultura, fazer crescimento e desenvolvimento, como a gente gosta, nos ambulatórios de pediatria e onde você deve ter clínicas de criança. Mas, infelizmente, no mundo moderno de hoje, na vida da pai, mães que trabalham, que lutam, que sofrem, não tem culpa disso, eles não têm tempo. Então, o que acontece? Eles chegam em casa de noite, alguém fala, a fulaninho teve febre, está com diarreia, eles pegam a criança e levam no pronto-socorro. Chega lá, o pediatra vai atender o quê? A diarreia, ou vai atender a febre, ou vai atender a tosse, ou vai atender o vômito, ou a convulsão, e tenta tratar, e faz um remédio. Mas, se está com febre, está tossindo, vem o kit pronto-socorro. Eu brinco, nós criamos essa expressão que é meio chata, mas é verdade. Qual é o kit pronto-socorro? O kit pronto-socorro é urina 1, hemograma e raio-x de tórax, depois do exame físico, se você não encontrou nada. E o pior, às vezes, você também não acha, e a febre continua, e convulsionou, líquor. E aí, a falta de tempo para fazer essas coisas que estou falando aqui, e de falar dessa coisa da alimentação de desmã. Aí tem uma coisa do Dioclésio, que foi presidente da SBP, meu amigo, que escreveu um livro, e até me mandou isso, eu vou pôr as fases dele. Ele fala assim, além das rodas dos expostos, que falei antes, em alguns países, implanta-se o parto anônimo, aquilo que já falei, que vi. O recém-nascido é dado à luz e deixado na maternidade sem registro parental. Os Estados Unidos, comunidades, defendem a permanência de crianças sozinhas em casa a partir de cinco anos de idade. É um absurdo isso, enquanto os pais trabalham fora, projetam aparatos cibernéticos, robôs, telas. Hoje é comum ter sempre câmaras nos berçários ou câmaras em casa para ver as crianças e o que elas estão fazendo, ver se a babá está cuidando bem, também, que assegure o controle e a distância dos filhos, que é uma coisa do mundo moderno. Doutor Martins, desculpe interromper o senhor, mas como a gente está um pouquinho avançado, o senhor acha que tem uns dez minutos e a gente pode começar a discussão? Quanto tempo eu já falei? Acho que uns 40 minutos. Bom, eu acabo em dez minutos, sim, Maria. Pode deixar. Obrigado por ter me avisado. Aí, a sociedade avança em tecnologia, mas nega a infância. Tem uma frase do Gorbachev interessante, olha, União Soviética, descobrimos que muitos dos problemas comportamentais das crianças e dos jovens e nossa moral cultura e produção são parcialmente derivados do enfraquecimento dos laços familiares e da negligência das famílias. E aí vai por aí afora, né? O abandono de bebês é muito antigo, isso acontecia em todas as sociedades, vou soltar algumas coisas aqui. As crianças, só se preocupavam, ninguém se preocupava com a morte das crianças, as crianças morriam tanto que só Constantino é que discutiu o infanticídio, né? Por que as crianças eram mortas ou assassinadas? Porque as crianças não tinham valor, elas eram consideradas ainda em fase de produção. E a morte de criança era uma coisa mais ou menos azeita, né? Só o papo Bento XVI que pôs fim à história de que criança podia morrer porque ela ia para o limbo se não fosse batizada, né? E aí a criança era ignorada, porque ela podia morrer e não contava, porque não tinha valor para a sociedade. Ela só dava trabalho, consumia comida e exigia atenção. E aí o ingresso prematuro no mundo adulto, numa Grécia entre 5 e 7 anos de idade, era colocado em outras famílias, trabalhando... A incidência da amamentação é uma coisa interessante que eu gosto de estudar, mas a gente imagina que naquelas sociedades primitivas a amamentação era muito longa, nem sempre, porque às vezes davam outros alimentos precocemente por causa da situação da família, etc. Agora, igualdade entre crianças ricas e pobres apareceu só em 1179 no Conselho de Latrão. Até então, não havia diferença nenhuma e os pobres podiam morrer. Crianças escravas, né? A gente via que as crianças eram tratadas assim, elas ficavam do lado dos donos. Isso aqui são aqueles desenhos antigos daqueles franceses, né? Que vieram aqui na época da colônia. Os bebês escravos, eles eram tratados que nem animazinhos, eles ficavam em volta e ficavam dando comida. Esse bebê escravo com uma corrente no pescoço. Para ir terminando, já eu usar os 10 minutos de sinais, a gente não pode aplicar aos bebês o discurso da qualidade do tempo. Os bebês vivem até os 3 meses uma relação absolutamente simbiótica com suas mães, despertam para a separação por volta dos 6 meses, vivem uma crise de diferenciação por volta dos 8, passam por adaptações de subdiferenciação até os 2 anos e somente a partir daí são capazes de entender de maneira saudável, do ponto de vista psíquico, um afastamento maior que 2 horas. É uma coisa danada, porque a gente sabe que isso daqui é exatamente o que acontece na nossa sociedade. Os bebês não ficam com as famílias até 2 anos de idade, é impossível. O máximo que as mães conseguem é 4 meses de licença maternidade e olha lá quando ele emenda com um ano de férias, um mês de férias dá 5 meses, excepcionalmente algumas mulheres em alguns lugares, algumas firmas de algumas funcionárias públicas conseguem 6 meses. E aí desmamam abruptamente. porque elas não têm como vir e amamentar no meio do dia. Ou usam translactação ou relactação, que é aquele bico que eles botam e que a afetividade não passa muito ali. E a dimensão afetiva é parte inerente das relações humanas. Ela não deve ser excluída enquanto elemento de desenvolvimento. Eu falo sempre isso, às vezes as pessoas se assuntam. Eu falo, olha, a nutrição e o crescimento não é só da comida, não é só da leite, não é só da mamadeira. É da afeto, é da presença, é amamentar. E é porque isso é nutrição afetiva e psicológica, ou seja, afeto nutre. É uma frase que eu uso muito nos livros e a pessoa... e aí a gente sabe que as pessoas não estão preparadas. É impressionante. Eu faço, às vezes, consultas pré-natais pediátricas, que é uma recomendação agora internacional da Organização Mundial da Saúde, que casais jovens que têm primeiro filho devam, além de fazer o pré-natal, o casal com o ginecologista, fazer o pré-natal com o pediatra. E aí a gente fala lá do desmame, etc. e saber exatamente o que acontece, como é que as pessoas estão aceitando, aquilo que eu falei no início, se é uma gravidez desejada, se a mãe está estressada, se ela está sendo estressada toxicamente, porque ela libera cortisol, ela libera adrenalina e lesa o cérebro do bebê intraútero. A gente não fala só do estresse tóxico precoce pós-natal. A gravidez é importante. E depois também o que acontece, quanto mais precoce é o desmame, mais os prejuízos acarrezam a criança. Isso tem que ser falado antes do nascimento, porque aí você vai fazendo uma maneira de juntar essa mãe desde o primeiro momento e ela vai para a maternidade já prevenida, sabendo que ela sabe que o leite vai demorar 48 para fazer a apojadura, às vezes um pouco mais, que aquela gotinha que sai de colosso está ajudando, que ela deve ficar com o bebê no quarto em alojamento conjunto, pedir ajuda para o médico, para o enfermeiro, para ver como é que ela vence, tentar resistir a pressão de ficar dando uma madeira precocemente nas maternidades, aceitar o cuidado e a atenção dos pediatras, mas entender que é fundamental a amamentação, tentar evitar ao máximo a introdução precoce da proteína de leite de vac nas fórmulas, que desenvolve alergia à proteína de vac e 50% das crianças provavelmente quando é exagerada, de alguma forma. por que as crianças vão para a rua? Esse é um trabalho que a gente fez, ausência de apego familiar, negligência, violência e abuso, a maioria dessas crianças já teve até experiência escolar. Quando você pega essas crianças e tenta devolver para casa, você não consegue essas terceirizadas, elas acham a casa punitiva, hostis, perigosa, e na maioria dos casos eram submetidos a eventos de risco. crianças às vezes em alguns lugares são agredidas, eles sofrem bullying, sofrem ações terríveis de sexuais, principalmente as meninas e de gente que às vezes atua maleficamente com essas crianças. Quem viveu o abandono durante a infância pode sentir um medo incontrolável de ser deixado, procurando evitar a todo custo ser abandonado novamente. Cada vez que vivenciamos situações de perda é como se estivéssemos revivendo a situação original de abandono. Toda criança fica aterrorizada diante da perspectiva de abandono. Para a criança, o abandono por parte dos pais é equivalente à morte, pois além de sentir abandonada, ela mesmo se abandona. Como eu sou uma pessoa que gosto de filosofia e acho que a gente tem que pensar um pouco em religião e na maneira de ensinar as pessoas a escolher algum caminho, seja ela o que ela quiser, qual a religião que ela desejar, qual o afeto que ela quer. Eu gosto muito dessa fase da amada Teresa de Calcutá, que até foi criticada recentemente por algumas atitudes que ela tomava nas creches que ela cuidava. Mas ela diz uma coisa interessante, ela fala assim, às vezes pensamos que a pobreza é apenas fome e nudez desabrigo. A pobreza de não ser desejado, não ser amado, não ser cuidado, eu ponho entre aspas, não ser amamentado, é a maior pobreza. É preciso começar deixar em nossos lares o remédio para esse tipo de pobreza, em nossos lares. É por isso que o impacto do aleitamento materno é muito maior do que a gente imaginava. Não é só a questão econômica, não é só a questão ambiental, não é só a questão da diminuição das alergias e das doenças, não é só a diminuição do câncer de mama da mãe, não é só o custo disso, é uma coisa infinitamente maior que associa todo esse impacto ao desenvolvimento da raça humana. Ela é uma geração abandonada, hoje atualmente, pesquisa na Inglaterra, pais passam apenas seis minutos, aquilo que eu falei no início, com seus filhos, a falta de tempo, a consequência da época em que vivemos e que tem afetado drasticamente a educação das crianças. Terceirização, passar para terceiros a realização de determinada tarefa, avós, irmãos, mais velhos, os tios, cuidando das crianças. Para chegar no fim e saltar algumas coisas, a gente fica aí preocupado, porque o princípio 6 da Declaração Universal dos Direitos da Criança fala, salvo circunstâncias excepcionais, não se separe a criança de ter idade de sua mãe. Sabe que uma prisioneira que está amamentando pode ficar com seu bebê até seis meses na cadeia. Não é um lugar melhor para ficar um bebê, mas para o bebê às vezes é melhor. Eu vi avós indo às celas levando os bebês para as mães prisioneiras amamentarem. Eu cheguei a ver isso e até fotografei e publiquei. Depois eu tirei essas fotografias das minhas apresentações. Terminando, crianças que passaram a maior parte do seu tempo com pessoas pagas para cuidar delas em colégios internos, distantes dos seus pais, não recebendo amor verdadeiro, mesmo tendo tudo que o dinheiro pode comprar, poderão ser adultos como qualquer outra criança que tenha vindo de um lar caótico e desfuncional, crescendo, sentindo-se pouco valiosa, não merecedora do cuidado de ninguém, podendo ter dificuldade de cuidar de si mesma. vivem num mundo em que as coisas acontecem muito rapidamente, ou são filhos únicos ou raspas de taxa, às vezes as mães preferem engravidar muito tardiamente por causa da vida profissional, por causa das teses, dos mestrados, dos direitos, das aulas, do seu trabalho profissional, e acabam engravidando com... Eu me lembro quando eu passava na maternidade, há 20 anos atrás, para ver os bebês recém-nascidos, às vezes a enfermagem escrevia um bilhetinho para mim assim, olha, no leito tal é uma primigeste idosa. Sabe o que era primigeste idosa? Era a mãe que estava tendo um filho pela primeira vez depois dos 30 anos. Olha só, quando hoje é o contrário, dificilmente alguém tem filho antes dos 30, a não ser por acaso. Mas isso tinha um significado hoje, as pessoas fazem a sua vida e vão empurrando o seu relacionamento conjugal, a sua vida de família, e tendo filhos mais tarde. Essas crianças vão muito cedo para a escola, as separações conjugais, muitas separações de pai, mãe, padrasto, alienação parental, que é uma coisa gravíssima, que eu já escrevi bastante sobre isso, que ninguém dá muita bola, que não existe ex-pai e ex-mãe, existe ex-esposa e ex-marido, mas ex-pai e ex-mãe não existe, e às vezes as pessoas se separam e acham que são ex-mãe ou são ex-pai, principalmente ex-pai. Enfim, uma vez perguntei para uma criança de quatro anos se o papai brincava por causa daquele trabalho que nós fizemos com o Verde na Escola da Brasileira de Pediatria, que eu participei da construção daquele projeto de levar as crianças a passear em jardins, em praças, eu perguntei para uma criança de cinco anos, e você passeia bastante, você sai com o papai e com a mamãe? Eu falei, ah, tio, a gente vai, às vezes a gente vai no shopping domingo e sábado eu vou fazer compra com o papai e com a mamãe no supermercado, ninguém leva para nenhum outro lugar, o pai não bate bola, não joga, não vira, não brinca, né? Bom, e a mulher moderna está numa situação difícil, ela fica numa situação de muita pressão, eu acho que a pandemia mostrou uma coisa interessantíssima, as pessoas trabalhando em casa, online, com computador aberto e com bebês pequenos ao lado, sem ir para a creche ou sem ir precocemente para a escola, entram em desespero, pai e mãe ligam para mim, o que é que eu faço? Eu tenho que trabalhar, eu não sei ele aqui, quando é que abre a escola? Você é contra ir para a escola agora? Essa é uma coisa da pandemia, mas ele tem três anos de idade, eu não consigo, ele fica o dia inteiro aqui, é o que eu falei até hoje, é a questão da terceirização. Terminando, homens e mulheres parecem optar pela vida de solteiro, demoram muito, às vezes tem filho, nem sempre tem a responsabilidade por eles, as mães reclamam da ausência dos pais, com razão, tem muito pai que não participa, não é a roda dos expostos, mas tem outras expostas, e a entrega dessas crianças para a sociedade, às vezes, é realmente temporária. A maioria das mulheres pós-modernas está absurdamente sobrecarregada, é verdade, e nós temos que trabalhar com isso, família, lar, amor, etc., são felizes, têm estresse, o que está acontecendo? Gente, vou terminar com essa frase do Vladimir Filósof, Jean-Kyli de Witt, que a Regina Filóf, historiadora e pós-doutorada da Unicamp, acho que quando eu era reitora ela me entregou isso, porque ela viu uma aula minha. Esse cara fala o seguinte, o homem passa, o ser humano, a maior parte da sua vida numa cegueira ética. Nessa obra, há uma descrição profunda dos dilemas humanos e normalmente a rotina é com frequência ignorar princípios dos quais se diz acreditar. Eu acho que está acontecendo isso. A gente sabe da necessidade da amamentação, de trabalhar com as crianças, de fazê-las felizes, de ver que isso é o futuro da humanidade, diminuir a violência institucional e social, mas a gente está cego eticamente, a gente está pensando muito na gente mesmo para sobreviver e não está dando tempo da gente imaginar o que pode acontecer se a gente não cuidar bem das crianças. Muito obrigado, gente. Desculpe o seu passeio do horário. Nós somos as primeiras gerações de pais decididos a não repetir com os filhos os erros dos nossos progenitores, mas a gente continua errando. E com esse esforço de abolirmos os abusos do passado, somos os pais mais dedicados e compreensivos, mas, por outro lado, mais bobos e seguros que houve na história. Abraço para todo mundo, muito obrigado, fiquei honrado de falar com vocês. Obrigado, gente. Obrigado, Mariângela. Acabou. Nós que agradecemos, professor.